Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora nós vamos falar de música, de agenda cultural é que na próxima semana tem lançamento de CD em Montes Claros e nós recebemos aqui no estúdio o Padre Jário Silva que vai contar pra gente como que está sendo essa experiência super especial de mais um lançamento de CD é o segundo da carreira, não é mesmo Padre? Boa noite, conta pra gente como é que tem sido os preparativos pra mais esse lançamento É isto mesmo, uma boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Gerais uma alegria estar com vocês e de fato é a segunda apresentação agora numa experiência mais amadurecida e mais cheia de responsabilidades em relação à missão de anunciar o Evangelho através da música Bom, e o nome do trabalho é o Sublime Encontro uma composição feita pelo Senhor, não é mesmo Padre? Isto mesmo, a canção é de minha composição ela brotou de uma experiência de oração no interior da igreja a responsabilidade é grande enquanto sacerdote evangelizador pela música a gente sempre percebe que é preciso anunciar a palavra e no momento de oração dentro da igreja o Senhor tocou no meu coração que era preciso dizer às pessoas em canção sobre a importância de se buscar a casa dele como recanto de oração, de fortalecimento e que quando nós abrimos o nosso coração para Deus no interior da igreja, acontece um encontro sublime de cada um de nós em nossas limitações com Deus, nosso Senhor, o Pai das Misericórdias por isso, Sublime Encontro É uma belíssima composição, eu já ouvi um pouquinho mas vamos aí desfrutar desse trabalho para todo mundo esclar através da programação da TV Geral Vamos ouvir um pouquinho da música Vou à igreja porque sei Que se abrir o meu ser Haverá sublime encontro Nesse frágil ser humano Com Jesus o Filho amado O Redentor Vou à igreja porque sei Que se abrir o meu ser Haverá sublime encontro Nesse frágil ser humano Com Jesus o Filho amado O Redentor Com Jesus o Filho amado O Redentor Com Jesus o Dileto do Pai Meu Salvador E algumas participações especiais no lançamento do CD na próxima quinta-feira, conta pra gente De fato, no dia 3 de novembro É o lançamento deste novo trabalho E eu terei a presença Além de participar No CD de uma forma especial O Dunga O Brazós O Eros Biondini Da Comunidade Canção Nova Nós temos Nós temos a alegria de tê-los No lançamento do CD Que vai acontecer aqui em Montes Claros E além deles Outras participações especiais Nós temos, por exemplo Uma visita amiga Que vem pro lançamento do CD Que é o Marcelo Duarte Da banda Anjos de Resgate Nós temos A gente fala prata da casa Nós temos talentos da terra Que me ofereceram canções E estarão conosco no dia 3 O Alex Araújo Da banda Bom Pastor Que é de Salinas O Jean Carlo Da dupla Jean Carlo Estradeiro Que tem uma canção mariana maravilhosa Que me ofereceu Pra gravar esta canção no CD E lá está Para que o povo de Deus Possa ser ajudado Em suas orações Com certeza A participação muito importante Do público Como que as pessoas fazem Pra participarem Na próxima quinta do lançamento do CD Bom, o lançamento do CD Vai ser na próxima quinta-feira Dia 3 de novembro Nós teremos também A abertura com o de Elson Lopes De Belo Horizonte Da comunidade Canção Nova também E as pessoas podem adquirir o ingresso Nas livrarias católicas Também, além das livrarias católicas Na Secretaria Paroquial da Catedral Da Associação Bom Pastor Na Matriz da Drogaria Minas Brasil E é claro Na hora, na portaria Agora já está ficando um pouco mais caro O último lote Na hora, na portaria Também será possível adquirir o ingresso Então canta mais um pouco pra gente Pra gente finalizar a edição de hoje Do Jornal Gerais Obrigado pelo carinho da sua audiência Você que nos acompanhou Ficamos por aqui Com o sublime encontro E a participação Do Padre Jário Márcio Aqui acompanhando o violão Pra você uma boa noite Um bom fim de semana Vamos de música Muito obrigado Rafael Deus abençoe Muito obrigado a todos vocês Que nos acompanham Toda vez que eu entro Neste templo sagrado Sinto forte em meu peito O bater do coração É que sei que o meu Deus Se revela a cada instante Nesta hora de oração Aqui dentro eu me sinto Bem pertinho de Deus Da vontade do céu Que eu tanto desejo Em tua casa Ó Senhor Este espírito ferido Cansado e abatido Recupera as suas forças Venho à igreja Venho à igreja Porque sei Que se abriram o meu ser Haverá sublime encontro Neste frágil ser humano Com Jesus o Filho amado Jornal Gerais Apoio Farmácia Real Qualidade que faz a diferença Telefone 32214000 Madeiras Pinheiro 42 anos Construindo com qualidade Baterias Tudor Você instala E esquece Academia Smart Fitness Estúdio Vanessa Oliveira Fone 3016 3330 Casa de Carne Sumaré Rua Boa Esperança 345 No bairro Sumaré Amsterdã Aparte Hotel Prazer em receber Telefone 3215 3668 Eletrônica Pan-Americana Atacado e Varejo Telefone 3084 2022 JR Joias Folheadas Rua Doutor Veloso 399 Centro Telefone 3213 5352 E Clínica Odontológica Implantes Brasil Orto Telefone 3212 0775